Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, passando aqui ó, saindo aqui, entrando aqui na Via Express né pessoal, vamos entrar aqui na rua do Mucuripe, já estamos no Mucuripe né, vamos dar um rolê aqui ó Na área aqui do Mucuripe, passar ali na famosa padaria do Mucuripe né, vire à esquerda depois de Panificadora Mucuripe, à esquerda para Travessa São João e depois vire à direita na Avenida dos Jangadeiros Tá cheirando o pão viu pessoal, tá cheirando o pão, eu ainda nem almocei ainda Show né ó, olha aí Regiane Salles E o famoso terra e mar viu O famoso terra e mar Aonde o seu esposo já jogou muito né, bem bacana Tá dando a limpeza aí ó Em 200 metros, vire à direita na Avenida Areia Branca Professor Luiz Costa, é isso aí? Pessoal, olha só o morrão né, tem ali o pilão, tem o famoso buraco Aqui na região viu Vire à direita na Avenida Areia Branca A Avenida Areia Branca A Avenida Areia Branca Ponto Camarão Direto dá acesso ao Castelo também Olha aí a subidinha aqui A Avenida Areia Branca A Avenida Areia Branca A Avenida Areia Branca né, e a Dolor Barreira Pessoal agradecendo, eu me fiz, dita a loja MP Robins Ali é o pilão Cheio de oficina e tudo ó Mas sempre eu vou lá pro Mesquita né, que é MP Motors, entendeu? É uma loja que eu já tenho Confiança né, já frequento lá bastante tempo E Mucuripa é assim, sempre é animado Aí vai vir a Avenida Dolor Barreira Que é Mal Paraíso Avenida Dolor Barreira, onde acontece a feira A Avenida Dolor Barreira e depois vir à direita na Rua Professor Álvaro Costa Rua Professor Álvaro Costa Acabou a feira, ó pessoal A feira acabou Pessoal, eu vou aqui pegar A Josias Paulo de Souza Ó, Dolor Barreira Em 150 metros Vire à esquerda na Rua Federação Aqui tem a Rua do Camurubim Rua do Camurubim Rua do... E as bandeiras tá aí, truando, viu? Vire à esquerda na Rua Federação É aquela outra pessoal, já morei lá já Essa daqui é a Josias Paulo de Souza Tem um ginásio É uma direção nordeste na Rua Josias Paulo de Souza Em direção à Rua Antônio Cordeiro Rua Doutor Antônio Carneiro Em 600 metros Aqui já é Vicente Pinzon, né? Aqui já é na Rua Vicente Pinzon Entendendo? Rua Trajana de Medeiros Aí temos aqui o posto Sandra Mariana de Medeiros Aí informa Não tá funcionando Show, ó Comércio todo fechado, pessoal Hora dessa, viu? Onde tá aberto é lá no lojão Baratão, tem de tudo Aqui, ó Comércio todo fechado Só abre três horas Né? A Babaluquete morava pra aí A Babaluquete Show, pessoal Vou encerrando por aqui esse vídeo Valda XRE mostrando ali Dos trilhos, né? A área do Mucuripo E aqui a área do Vicente Pinzon Beleza? Rua Larga Rua do Treino Rua do... 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 Rua do...